Olá pessoal, iniciamos mais um ano, 2021. Esse é o nosso primeiro estudo bíblico, às quartas-feiras, liberado em aula. Nós estamos sempre online, mandando esses estudos, e hoje nós vamos refletir um pouco sobre a questão de metas para 2021. É uma temporada, cada ano é sempre momento e temporada de planejarmos. A cada novo ano que amanhece, para muitas pessoas é um momento de um novo começo. Novas aspirações, novas metas para 2021, como é o nosso caso. E muitas pessoas escrevem as suas resoluções focadas em riqueza, busca por dinheiro, bens, prazer, conforto, status, serem vistas, apreciadas. E para essas pessoas, para todos nós, Jesus oferece algumas palavras fascinantes e palavras que são muito contraculturais. Lembre-se que o cristianismo é contracultural, vai nadar contra a correnteza. E aí, então, nós vamos refletir sobre quatro metas a serem evitadas em 2021. Então, eu queria trazer coisas para serem evitadas. Você faça as suas próprias metas, seus próprios objetivos, trace as suas resoluções. Mas, eu queria refletir um pouco em coisas que você deve evitar nesses planejamentos, nessas metas, nesses objetivos que você está propondo para 2021. Então, vamos lá. Quatro metas a serem evitadas em 2021. Primeiro, o texto nosso de reflexão é Lucas, capítulo 6, versos 24 a 26. Diz o seguinte Essa passagem é a versão de Lucas, do famoso Sermão da Montanha. Depois de ensinar poderosamente sobre as verdades reais de uma vida abençoada e alegre, que deve realmente moldar as nossas aspirações, depois leia Lucas, capítulo 6, versos 20 a 23. Lucas, então, fala e aborda Jesus, pintando aí uma imagem de contraste entre aqueles que buscam vários caminhos sem saída para o significado real e a verdadeira realização. Então, nós temos Lucas trazendo esses ensinamentos poderosos. Uma das primeiras coisas que nós ouvimos Lucas falando é Jesus usa a palavra ai quatro vezes nesse texto de forma em rápida sucessão. Embora não seja comumente usada essa palavra hoje, a palavra comunica um aviso sobre uma aflição ou um infortúnio grave. Então, quando as pessoas, nos dias de Jesus, ou quando Jesus diz ai, ele está, então, comunicando que ele vai dar um aviso de uma aflição ou de um infortúnio dessas pessoas. Por isso que em algumas versões a frase é traduzida quão terrível para você, ao invés de ai, ou então, que dores o aguardam, que aflições aguardam aqueles e aí ele passa a mencioná-los. Então, essa é a ideia de ai, né? Essa é a ideia de um aviso sobre um infortúnio. Esse não é um cenário feliz e é um sério aviso do mais sábio homem que andou na face da terra, na verdade, o Deus homem, Jesus Cristo. Por isso Jesus, ele está realmente lidando com a questão da motivação, as coisas que nos movem. Também, certamente, Jesus está ensinando sobre a questão da recompensa, ou seja, as coisas que em última análise nos encantam, tanto agora como na eternidade. Então, Jesus está lidando com motivação e recompensa. Coisas que nos motivam, que nos movem, e coisas que nos encantam. Então, portanto, aqui está uma verificação da realidade necessária para definirmos os nossos objetivos para 2021. Quatro metas, então, a serem evitadas partindo desse texto. A primeira delas é estilo de vida materialista. Essa é a primeira meta que nós devemos evitar. Todos nós precisamos de dinheiro para viver nesse mundo. Ter dinheiro não é errado. O amor ao dinheiro é que pode envenenar a alma, como você lê Paulo dizendo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A obsessão, por mais, mais investimentos, mais posses, mais itens de luxo, gradualmente essa obsessão que nós temos como seres humanos, por mais inverte os valores e a perspectiva do real significado da vida. Podemos nos tornar como um homem sedento, bebendo água salgada. Quanto mais bebemos água salgada, com mais sede ficamos. E mais destrutivo é o resultado para nós mesmos. Por isso, essa advertência exata de Jesus sobre esse ponto é que aqueles que são levados a enriquecer, eles receberam a sua consolação. Em outras palavras, nós podemos nos tornar tão focados na recompensa temporal das coisas que o dinheiro pode comprar para nós, que nós perdemos a nossa paixão por usar o dinheiro para investir na eternidade. Então, quer dizer, eu foco tanto na recompensa daquilo que o dinheiro pode me dar, que eu esqueço de investir esse dinheiro que Deus nos dá, me dá para a eternidade. Isso é fato, acontece devagar, é um processo, mas acontece. E temos visto pessoas, inclusive cristãos, cada dia mais e mais materialistas. As pesquisas nos dizem que a maioria dos cristãos dá uma porcentagem menor da sua renda para o reino, como dizemos e ofertas, à medida que eles ganham mais dinheiro. Então, quanto mais dinheiro o crente ganha, menos ele investe na obra. As pesquisas estão dizendo isso. Na verdade, muitas pessoas são tão ricas ao ponto de que poderiam viver com 10% de sua renda e dar o resto para a obra de Cristo, como muitas vezes nós sabemos que são. Segundo objetivo, segunda meta a evitarmos para 2021 é desrespeito a um estilo de vida confortável. Depois que Jesus adverte sobre a questão do materialismo, ele avisa Ai de vocês que estão fartos porque terão fome. Este é um aviso para aqueles que são motivados pelo conforto na busca por uma vida fácil e satisfatória. O Senhor Jesus nos lembrará muitas vezes ao longo dos anos das nossas vidas que a zona de conforto é uma zona de perigo para nós. O aviso de Jesus é que se você buscar uma vida confortável aqui na Terra, você vai ter uma vida desconfortável na eternidade. Porque muitas vezes essa vida confortável na Terra nos separa do conforto da presença de Deus. Uma vida confortável raramente é uma vida de verdadeira fé. Como o autor de Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquelas pessoas que têm uma vida confortável, muitas vezes elas não têm uma fé verdadeira, porque nesse conforto que elas têm elas se esquecem de Deus. A ambição singular de Paulo, do apóstolo Paulo, na vida era agradar a Deus. Assim diz 2 Coríntios 5, 9. Qual é a nossa ambição? Qual é a nossa ambição? Com esse objetivo, nós vemos que Paulo sempre buscou uma fé autêntica, que trouxe provações, perseguições e muitas formas de sofrimento, como nós lemos, por exemplo, no texto de 2 Coríntios. Mas observe o que Paulo diz, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. A nossa vida é uma vida para agradar a Deus. E Paulo sabia muito disso. E aí em 2 Coríntios 2, como nós dissemos, em 2 Coríntios, perdão, verso capítulo 11, você vê Paulo sendo provado, perseguido e as formas de sofrimento que ele experimentou. São eles servos de Cristo? Ele pergunta. Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite em um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, e os perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Observe que muitas vezes nós não experimentamos nada disso do que Paulo experimentou. Quantos de nós já passamos fome ou sede? Quantos de nós experimentamos frio e nudez? Porque não temos ou não tínhamos o que vestir. Observe que Paulo fala de uma vida que ele viveu, que não era uma vida confortável. Diferente da vida, da busca pelo cristianismo atualmente, que é um cristianismo hedonista, um cristianismo que busca prazer, onde Deus está pronto para te dar aquilo que você merece. Paulo viveu uma vida onde o que nós observamos é que ele sempre buscava o preço, o caminho do preço, o caminho da cruz, porque ele buscava agradar a Deus. No final da sua vida, ele escreveu sobre a sua grande e segura recompensa por uma fé obediente e difícil e custosa, que produziu um impacto eterno e um impacto fecundo. Por isso, a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz, Observe que, exatamente por isso, que Paulo e cada um de nós precisamos escolher os nossos objetivos com cuidado. Precisamos escolher as nossas metas com cuidado. E é exatamente por isso que as nossas metas não devem se basear no estilo de vida confortável. Continuemos. Terceiro lugar, terceira meta para evitarmos é um estilo de vida de entretenimento. Ora, isso é importante aos nossos dias. Em uma sociedade obcecada por entretenimento como a nossa, essas palavras não são palavras fáceis. O texto diz, Ai de vocês que riem agora, pois vocês devem lamentar e chorar. Nossos dias são dias de uma infinidade de jogos, videogames de alta tecnologia, filmes e séries sob demanda, centenas de canais de televisão, incontáveis aplicativos para celulares, facebook, instagram e uma lista cada vez mais crescente de opções recreativas. Certamente, existe um lugar para descanso, para lazer e para recriação na nossa vida, sim. Mas, a sabedoria prevalece para o seguidor de Cristo, que é sério, que usa as coisas com moderação. Quando nós olhamos o uso dos cristãos e de cada um de nós, por exemplo, o uso de celulares, se você observar o seu celular e ver o uso que você faz, tem aplicativos que vão mostrar isso, o tempo que você está gastando, em qual aplicativo você está usando mais, você vai perceber que, muitas vezes, nós usamos muito o entretenimento, vendo vídeos, vendo filmes ou coisas de maneira sem moderação. Um livro marcante de um autor chamado Neil Postman. Neil Postman, ele foi um autor, um educador, um teórico de mídia, crítico da cultura dos Estados Unidos, que escreveu mais de 20 livros. Uma das coisas interessantes, ele escreve em um dos seus livros, falando, na década de 80, com clareza profética, sobre as muitas maneiras como nós estamos nos divertindo até a morte. Eu gosto da ilustração da capa dos livros, de duas das edições. Uma dessas é essa que você pode ver aí no vídeo, onde a tradução é exatamente essa. Nós estamos aí nos divertindo até a morte, a família na frente da TV e sem as suas próprias cabeças. Uma outra imagem que eu gosto, de uma edição também desse mesmo livro, é essa, que tem aí essa representação. A ideia dele é oferecer aí uma comparação concisa dessa visão de dois autores que previram o que a sociedade se tornaria. E é interessante que quando ele escreve, uma das frases mais notáveis que ele diz é essa, a maioria de nós vai ler isso e continuar vivendo nossa vida exatamente da mesma maneira de antes. Assim como nós muitas vezes fazemos diante das escrituras, diante da Bíblia, da oração, da pregação, a gente ouve as coisas e a nossa vida continua exatamente da mesma maneira que era antes. Ele fala que esse livro também pode produzir isso. As pessoas vão ouvir, acreditar, mas as suas vidas vão continuar como eram. Olha essa parte desse texto, desse livro, que ele escreve dizendo o seguinte. Estávamos de olho em 1984, quando o ano chegou e a profecia não. Os americanos atenciosos cantavam baixinho em louvor a si mesmos. As raízes da democracia liberal permaneceram. Onde quer que o terror tenha acontecido, nós, pelo menos, não tínhamos sido visitados por pesadelos orwellianos. Essa palavra orwelliano é uma palavra usada para definir a prática social, autoritária ou totalitária. Nós vamos falar aqui exatamente sobre esse autor que ele está se referindo. Mas tínhamos esquecido, continua ele, de que ao lado da visão sombria de Orwell, havia outro, um pouco mais antigo, um pouco menos conhecido, igualmente assustador. O admirável mundo novo de Aldous Huxley. Ao contrário da crença comum mesmo entre os instruídos, Huxley e Orwell não profetizaram a mesma coisa. Orwell avisa que seremos vencidos por uma opressão imposta externamente. Mas na visão de Huxley, nenhum Big Brother é necessário para privar as pessoas de sua autonomia, maturidade e história. A seu ver, as pessoas passarão a amar sua opressão, a adorar as tecnologias que desfazem a sua capacidade de pensar. O que está acontecendo aqui é que ele vai fazer uma análise, ele vai fazer uma avaliação entre essas duas figuras, uma que viveu até a década de 50 do século passado e outra que viveu até a década de 60. Duas figuras importantíssimas que ele faz as devidas considerações. George Orwell é conhecido por esse pseudônimo, um escritor jornalista e ensaísta inglês, nascido na Índia Britânica, que escreve um pouco sobre essa questão, uma avaliação chamada de distopia da questão da sociedade. Aldous Huxley é um escritor inglês também e filósofo, que escreve também muitos livros, entre eles livros também falando sobre o novo mundo. Esse é um dos seus livros mais conhecidos, sobre a questão do novo mundo, ou seja, como é que seriam essa nova humanidade. O que é interessante é que nessa análise que o autor faz, ele vai contrastar esses dois autores e ele vai dizer, por exemplo, que o que Orwell temia eram aqueles que proibissem os livros, ou seja, ele fala de uma sociedade futura onde haveria proibição de livros. O que Huxley temia era que não houvesse motivo para proibir o livro, porque não haveria ninguém que quisesse lê-lo. Ou seja, diferente do Orwell, Huxley fala, olha, não precisa temer que vão proibir livros, porque não vai ter gente para ler esses livros. O Orwell temia aqueles que nos privariam de informações, seremos privados de informações no futuro. O Huxley temia aqueles que nos dariam tanto, tanta informação que nós seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade fosse escondida de nós. O Huxley, por outro lado, temia que a verdade fosse afogada em um mar de irrelevância. Orwell temia que nós nos tornássemos uma cultura cativa e o Huxley temia que nos tornássemos uma cultura trivial. Como Huxley observa no seu livro Em Regresso ao Admirável Mundo Novo, os libertários civis e racionalistas, que estavam sempre alertas para se opor à tirania, eles falharam em levar, considerar o apetite do homem por distrações. As pessoas que eram controladas pela punição e dor agora se tornariam, segundo Huxley, controladas pelo prazer. Em suma, Orwell temia que o que odiamos nos arruinasse, ou seja, nós odiamos as armas e a opressão, o autoritarismo, isso arruinaria a sociedade humana. E Huxley temia que o que amamos nos arruinaria. E esse livro que nós estamos citando, que eu citei do Neil, ele fala exatamente, ele busca aí essa possibilidade de que Huxley e não Orwell estava certo. Ou seja, aquilo que nós amamos é o que tem nos destruído. E isso diz respeito à questão do entretenimento, da diversão. Ensinar enorme quantidade de tempo que os cristãos gastam, desperdiçando as suas vidas em entretenimento sem sentido. Pensem como o mundo poderia ser diferente se investíssemos uma parte significativa desse tempo servindo os outros em nome de Jesus, por exemplo. Pensem como um Ai poderia ser transformado em um bem feito. Que coisa boa, que maravilha, se nós pudéssemos nos libertar o que, por exemplo, o Tozer chamou de o grande Deus do entretenimento. Em um de seus livros, o Tozer escreve O grande Deus do entretenimento diverte os seus devotos principalmente lhes contando histórias. O gosto por histórias. Característicos da meninice, depressa tomou conta das mentes dos santos retardados dos nossos dias. Tanto que não poucas pessoas pelejam para construir um confortável modo de vida contando lorotas, servindo-as com vários disfarces ao povo da igreja. O Tozer era um pastor americano, escritor e conferencista, e que uma das grandes críticas que ele faz tem a ver com essa questão do entretenimento que se torna e tem se tornado um Deus. E observe que ele escreve há muito tempo atrás, antes de Facebook, de Instagram, que essas coisas entrassem na nossa vida. Esse grande Deus do entretenimento. Continuemos, quarto lugar e último lugar. Quando nós pensamos em metas que devemos evitar, além das ditas, por fim, nós devemos evitar um estilo de vida popular, também muito disseminado pela busca pelas mídias sociais. Até certo ponto, todos nós desejamos ser, sermos amados pelos outros. O caminho mais fácil para esse objetivo é sempre falar, agir e viver de uma maneira que faça as outras pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Ou seja, nunca fale nada, nunca haja, de maneira a afrontar o outro. Pelo contrário, faça e fale e aja e viva para que as pessoas se sintam bem, para que elas não sejam aí pressionadas por nada e etc. Essa é, muitas vezes, o nosso estilo de vida que nos deixa popular com o outro. A gente não pode falar alguma coisa que contrarie a lógica, o pensamento, a cultura dos nossos dias, porque isso nos deixa impopulares. E é exatamente isso que envolve o compromisso da verdade. Muitas vezes abraçamos a mentira e abandonamos a verdade, porque, como Paulo nos avisa, nos últimos dias, ou os últimos dias, seriam períodos onde as pessoas com coceira nos ouvidos se juntariam àqueles que lhes diriam o que querem ouvir e não o que precisam ouvir. Muitas vezes nós temos vivenciado e vivido assim. Nós falamos para as pessoas aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Muitos pastores, muitos psicólogos, muitos dos nossos ditos amigos estão aí dizendo o que as pessoas querem ouvir, porque se eles disserem aquilo que as pessoas precisam ouvir, eles vão ter empregos, eles vão ter complicações. Sabendo disso, Jesus avisa, Ai de vocês, quando todos os homens falam bem de vocês, pois o mesmo fizeram seus pais aos falsos profetas. embora nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, a necessidade da nossa vida e mensagem não é recebida com entusiasmo por uma cultura secular. Jesus tinha acabado de advertir que seríamos odiados, excluídos, injuriados e considerados maus por causa do nosso compromisso com a verdade de Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, declara que o nosso compromisso de abraçar e viver a verdade do Evangelho nos leva a recomendar-nos a consciência de todos diante de Deus. Isso pode deixar os incrédulos inquietos, até hostis, e pode produzir um antagonismo, uma impopularidade nas nossas vidas. Quando nós vivemos para agradar aos homens agora, nós vamos acabar perdendo o prazer de Deus na eternidade. Quando nos posicionamos ao lado de Cristo agora, nos prostraremos totalmente recompensados em sua presença na eternidade. Portanto, essas são ilustrações, são orientações claras para uma resolução de ano novo. Ou seja, metas que nós devemos evitar quando pensando em boas resoluções. Quando eu penso sobre a questão das resoluções, eu me lembro de uma figura importante chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pastor importante missionário que, de fato, cooperou muito e ensinou muito na questão das resoluções. Jonathan Edwards era um jovem que possuía muitas dúvidas sobre o seu futuro. Ele tinha muitos dons e muitas opções. O seu pai e o seu avô eram pastores, haviam sido pastores, como muitos dos seus tios dentro da sua árvore genealógica. Ele tinha uma educação de primeira linha, estava preparado para as questões acadêmicas também, se ele tivesse inclinações ou quisesse se inclinar para a ciência, ele poderia ter ido nessa direção. Mas ele se tornou pastor e era um jovem pastor prestes a completar os seus 19 anos, estava ali longe do seu solo do interior dos Estados Unidos e vai para assumir um processo de divisão de uma igreja, a Igreja Presbiteriana de Nova Iorque. Ele, então, vai ser convidado para pastorear essa parte minoritária, nessa cisão na Igreja Presbiteriana de Nova Iorque. A cidade de Nova Iorque, nesse ano, em 1722, não era como hoje. a cidade de Nova Iorque tinha cerca de, pouco menos, de 10 mil pessoas. Então, um jovem estava ali com várias situações diante de si. Em meio de toda essa incerteza, esse jovem, chamado Jonathan Edwards, ele precisava firmar uma bússola para se nortear. Então, ele começa a escrever o que ele chamou de, num diário, algumas diretrizes, o que ele chamou de resoluções. Essas resoluções, elas forneceriam, de fato, e é essa conclusão que eu quero caminhar com vocês, as resoluções que ele faz, pelo menos citando algumas delas, essas resoluções, então, elas seriam uma espécie de bússola para guiá-lo enquanto ele trilhava o seu caminho como pastor. Então, se acredita aí que ele vai escrever essas resoluções entre 1722 e 1723. O que é mais interessante é que nessas resoluções que ele escreve, que nós observamos é o comprometimento de Jonathan Edwards a viver uma vida teocêntrica, ou seja, onde Deus está no centro. Essa lista que ele vai escrevendo vai crescendo e o total são 70 resoluções. Deixa eu ler só algumas delas, você pode pesquisar na internet depois e procurar essas resoluções para estudar ou para fazer essa leitura, mas algumas delas são muito interessantes, como, por exemplo, o que ele diz antes de começar as resoluções, ele diz o seguinte, algo que é crucial termos em mente, cortar essas resoluções ou fazer essas resoluções, ele diz, eu estou ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Humildemente lhe rogo que através de sua graça me capacite a cumprir fielmente essas resoluções enquanto elas estiverem dentro da sua vontade em nome de Jesus. Então, observa que ele percebe que qualquer coisa que ele viesse a fazer, qualquer resolução que ele viesse a tomar, ele precisava da capacitação de Deus para cumprir qualquer que fosse a resolução. Essa é uma das coisas que quando traçamos as nossas resoluções, quando fizermos as nossas resoluções, nós precisamos pensar sobre isso. Na resolução de número 6, Jonathan Edwards diz, eu resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto viver. Essa é também uma resolução muito importante, decidir usar as suas forças para a glória, para a honra de Deus. E aí, se você fizer essa leitura dessas resoluções, você vai ver várias e várias coisas que de fato encantam. Eu te oriento e te aconselho e te desafio a buscar as resoluções de Jonathan Edwards e fazer essa leitura dessas 70 resoluções é uma boa base para você estabelecer as suas resoluções para o ano de 2021. Por exemplo, ele diz, resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo, pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível, resolvi jamais cansar de procurar pessoas que precisem do meu apoio e da minha caridade, resolvi jamais fazer alguma coisa por vingança, resolvi estudar as escrituras tão firme constantemente, resolvi esforçar-me ao máximo para que a cada semana eu cresça na vida espiritual e aí continua, né, fazendo, escrevendo todas essas resoluções que valem apenas serem lidas. com essa transição para um novo ano civil, como nós já estamos, nós podemos buscar, então, uma capacitação espiritual para um compromisso renovado de viver de maneira diferente, com sabedoria e pela única recompensa e satisfação reais que importam. Certamente, nós podemos estabelecer metas, mas devemos buscar a glória de Deus e o nosso bem mais elevado é buscarmos a glória de Deus. Com isso em mente, eu oro para que cada um de nós tenhamos um ano novo verdadeiramente feliz e verdadeiramente santo, que você busque, então, metas, evitando essas quatro metas, que você busque metas que, de fato, mostrem o seu compromisso em viver uma vida onde Deus está no centro. Que Deus te abençoe até o nosso próximo estudo. E aí que Deus te abençoe